A Associação dos Ciclistas de Contagem apresenta O Passeio Ciclístico dos Deficientes de Contagem Venha participar conosco. É esporte, lazer e saúde. Vem pra cá você também. 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 Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá você também. 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 A galinha ficou doente e o galo nem ligou E os pintinhos foram correndo pra chamar o seu doutor O doutor era um peru e a enfermeira era um urubu E a agulha da injeção era a pena de um pavão A galinha pintadinha e o galo carijó A galinha usa saia e o galo paletó A galinha ficou doente e o galo nem ligou Os pintinhos foram correndo pra chamar o seu doutor O doutor era um peru e a enfermeira era um urubu E a agulha da injeção era a pena de um pavão Acesse agora mesmo www.publicagem.com.br